Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Sheila Melo anuncia divórcio de Fernando Xerê, o Xuxa, e motivo preocupa a fãs. Sheila Melo e Fernando Xerê, o Xuxa, não estão mais juntos. Em comunicado divulgado nas redes sociais, na última quarta-feira, um, a Loeira anunciou que o casamento da dupla chegou ao fim. Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim, do que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher acabou entre o Fernando e eu, escreveu. Contudo, a artista fez questão de destacar. Fica um amor e o respeito para sermos os melhores parceiros e cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, que é a Brandinha, filha da dupla. A dançarina também fez um agradecimento ao ex-companheiro. Só peço adeus sabedoria. Obrigada, Xuxa, por tudo. Sempre amarei o que construímos. Vale lembrar que a dupla se conheceu durante a edição de 2009 de A Fazenda e engatou romance após o fim do programa. O casal subiu ao altar em junho de 2010. Juntos, os dois tiveram uma filha. Brenda, de 5 anos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.